Aí virou seu ofício, então, a arte, né? Você vive do que faz? O aranha que vive do que tece? Hoje eu posso dizer isso, né? Porque eu passei alguns... Desde esse período de... Com 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar numa fábrica de cimento com sendo segurança, trabalhando de segurança. E trabalhei uns três anos e poucos, depois fui para São Paulo, trabalhei mais um ano e meio lá de segurança. Quando eu voltei para a minha cidade, então estava num momento que não tinha trabalho nas empresas, nas firmas. E aí eu fui procurar, como eu estava sem um trabalho na minha área de segurança, então eu fui fazer um curso no Senac de cartazismo, serigrafia, para passar o tempo também, né? E lá o Senac me viu e me chamou para dar aulas lá. Aí eu comecei a dar aula de pintura em tecido, depois pintura em tela, trabalhei com serigrafia, e aí fui entrando devagarinho nesse mundo das pinturas, né? E aí, mais na frente, aí uma pessoa... Eu fiz uma poesia de uma música chamada Casa Pequenina, que um amigo meu que é cantor inscreveu num festival, lá na Serra da Meruoca, e eu nunca tinha nem subido num palco, nunca tinha cantado em microfone nenhum de palco. Isso com quantos anos? Isso eu já estava casado, eu já estava na união, né? Com a minha religião, com a que eu participo hoje. E aí, já está com uns... Quase 20 anos, se não me engano, isso. Ou mais. Primeiro festival que teve lá. E ele pegou essa poesia que eu fiz, Casa Pequenina, e gravou, inscreveu no festival, ela foi selecionada, e no dia de cantar, que aí eu disse que era ele que ia cantar, porque eu nunca tinha subido num palco, ele disse que não, que era eu que tinha que cantar. E eu tive que ir para esse palco, morrendo de medo, né? Porque eu nunca tinha subido num palco grande, com pessoas que já tinham ganho em festivais, profissionais mesmo. E o único de novato lá era eu, que estava num palco pela primeira vez. E eu cantei essa música lá, tocando uma zabumba, fiz uma dança, aquela coisa cênica que está no meu trabalho, que eu não consigo ficar num palco só, simplesmente cantando. Eu tenho que ter esse movimento cênico que é para complementar alguma coisa que eu vivo isso, está presente na minha pessoa. Geralmente é você que faz figurino, é você que faz cenário, ou seja, você faz tudo, né? Eu desenho os figurinos, porque vem na minha cabeça, você está dizendo que eu faço um trabalho que é único, mas é porque atende o que eu estou querendo. Eu sinto que figurino é o que tem que ser, o que é que vai dar certo, os tecidos, as cores, tudo isso vem intuitivamente também. Então eu fui e cantei essa música, que eu lá ganhei o prêmio de melhor intérprete do festival. Como é a música? Correndo, brincando pelas campinas, avisto sinais de um mundo melhor. Ao longe uma casa é tão pequenina, olhando de perto ela é bem maior. Tem jardim, tem flores, tem uma rosa, porta aberta seja em que tempo for, sei que é uma casa misteriosa. Quem sabe o mistério é seu construtor. Parou aí? Não. Na entrada da casa me esperando, estão as pessoas que moram nela. Os filhos me recebem na varanda, e o pai que sorri vejo na janela. O vento do norte circula na sala, que por ser tão grande eu chamo o salão, e a simplicidade do pai que me fala, faz meu coração sem cantar com o sertão. Bonito. Aí, depois dessa música, que vieram as outras composições, aí eu fui entrando na história da música, de cantar, de compor e cantar, e as pessoas começaram a conhecer essas músicas, e por uma coisa assim, que até hoje também eu não entendo muito bem, e eu nunca fiz esforço nenhum para isso também, as pessoas foram gostando das músicas, e continuam, e aí eu continuei cantando, e aí entrei nesse mundo, porque até então eu só cantava no terreiro, eu não cantava assim. Nunca imaginei que eu fosse um dia estar nesse mundo de estar cantando, fazendo show, como hoje eu faço. Então é uma coisa muito natural, não é uma coisa que tem um trabalho maciço de divulgação, não, é só o boca a boca mesmo, um amigo viu ali, vamos chamar o Martoni para fazer, até porque eu tenho meu trabalho lá, na escola, que é uma coisa mais fixa, então eu não divulgo muito, eu atendo quando as pessoas me chamam, e eu tenho aquele trabalho pronto, aí eu vou lá e faço, porque eu também gosto disso.